Eu entro na tua presença pra receber o teu poder E quanto mais o tempo passa, eu quero ver O fogo cai e deixa tentar, meu inimigo vai ao chão Sou de glória na sua cabeça, meu grau do chão Meu grau do chão Sou de glória na sua cabeça, meu grau do chão Sou da festa mais subir, tua glória me encerrar Sou de glória no novo som, de nada me encerrar Sou da festa mais subir, tua glória me encerrar Sou de glória no novo som, de nada me encerrar Sou da festa mais subir, tua glória me encerrar Sou de glória no novo som, de nada me encerrar Sou da festa mais subir, tua glória me encerrar Sou de glória no novo som, de nada me encerrar Sou da festa mais subir, tua glória me encerrar Sou de glória no novo som, de nada me encerrar Sou da festa mais subir, tua glória me encerrar Sou da festa mais subir, tua glória me encerrar Sou de glória